A participação dos municípios para a construção de uma segurança pública mais cidadã no Rio Grande do Sul é tema do debate promovido pelo governo do estado com o objetivo de realizar ações conjuntas de prevenção à violência. A abertura do evento foi nesta segunda-feira no Hotel Embaixador na capital. Segundo o secretário de segurança Ayrton Michels, é fundamental a participação dos municípios para projetar soluções estratégicas de médio e longo prazo em segurança pública. Historicamente as polícias, como são órgãos estaduais ou eventualmente federais, se mantém distantes dos seus comandos maiores, são mais centralizados. Então essas polícias também devem ter a participação comunitária, a própria fiscalização da sociedade nos municípios onde atua. Então essa inovação, essa necessidade dos municípios, na verdade ela vai traduzir, já tem traduzido uma maior eficácia nos resultados de segurança pública.